Muito obrigado, muito obrigado. Que toda essa energia tá batendo de volta também, sim? Porque nós, sem cada eu aqui presente, não seria nada, não seria um grande encontro. Um só encontro hoje, sim? É, estamos aqui para falar da verdade, da criação. Somos a banda Ponto de Equilíbrio de Vila Isabel. Ponto de Equilíbrio de Vila Isabel. Sim? Então, vibrações positivas de Rastafari. Oh, já, já, me leve, obrigado aí. Oh, já, já, me leve, obrigado aí. Pegue a vida com amor Pegue a vida com amor Não sei se será Navio ou trem Mas é certo que virá esgatar homens de bem Seja como, oh, oh, será já seu exército Armados com a cura e o amor Oh, já, 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 me leve, obrigado aí. Oh, já, já, me leve, obrigado aí. Pegue a vida com amor Pegue a vida com amor Seja como, oh, já, já, me leve, obrigado aí. Seja conforme o amor Promo a sua pátria tem desilusão O jajá me leve, obrigado a mim O jajá me leve, obrigado a mim É que a vida com amor 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 O jajá me leve, obrigado a mim É que a vida com amor O jajá me leve, 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 leve É que a vida com amor 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.